Olá, neste episódio do Fala Nutricionista, eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre alimentação saudável e segura. E aí, tá preparado? E o que você come, também foi bem preparado? Olá, Rafael, será que posso fazer um lanchinho rápido na rua? Até uma coisa que não tem muito como a gente fugir disso, né? Nessa nossa agitação, na correria do dia a dia, uma hora ou outra você vai ter que fazer um lanchinho rápido ou almoçar na rua. É nessa hora que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você come na rua, existe um grande risco de você consumir um alimento que não foi preparado da forma mais adequada. Esse alimento também pode estar contaminado e você pode ter uma intoxicação alimentar. Então fique bem atento a essas dicas. Procure sempre estabelecimentos fechados, que sejam locais mais limpos. E evite comer em quiosques ou em barracas no meio da rua, onde o risco de contaminação é mais alto. Prefira comer em restaurantes, onde seja possível visualizar a cozinha. Assim você acompanha as pessoas que estão preparando a sua comida, se elas estão uniformizadas e usando tocas e luvas. A alimentação saudável e adequada só está completa à medida que os cuidados com preparo, armazenamento e produção são observados. Os alimentos devem ser preparados em condições adequadas de higiene, de acordo com as normas de qualidade e segurança alimentar. O seu lanchinho pode até sair mais caro, mas é mais seguro. Você tem que lembrar que esse é o preço da sua saúde. Afinal, a lei garante bem mais do que o direito à alimentação. Mas o direito a uma comida saudável, preparada com todas as condições adequadas. E essa aqui, ó, está no capricho. Está servido? Está servido? Está servido? Está servido? Está servido?